Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha da Olenca Cosmetics. Estou amando ter a oportunidade de testar cada produto dessa marca incrível, maravilhosa, super profissional e claro, eu quero dividir com vocês aqui os resultados que eu estou obtendo utilizando as linhas dessa marca. E hoje a resenha vai ser do Bioreconstrutor da Olenca. Antes de começar, já desce aí, inscreva-se se não for inscrito ou inscrita no canal, deixa aquele like para ajudar nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas e me acompanhe em tempo real também no Instagram Agora vamos de resenha. Estes são os dois passos que compõem o Bioreconstrutor da Olenca. Este aqui é o spray de regeneração, que é o primeiro passo que a gente vai usar. E o segundo passo que é o gloss de reestruturação. Dois passos disponíveis neste tamanho de 500ml, lembrando que é uso profissional. A marca Olenca é voltada para cabeleireiros, tá? Então são linhas fornecidas aí para salões de beleza. Você não consegue comprar em qualquer lugar, tá? Você pode procurar aí um salão de beleza que trabalhe com os produtos da Olenca para você adquirir. Este kit promete restauração imediata dos fios. Então se você está aí desesperada, fez alguma química, o cabelo ficou elástico, danificou demais a fibra capilar, o cabelo ficou quebradiço, fraco, esta linha ela é bem potente e ela promete fazer a recuperação imediata dos seus fios. Iniciando aqui com o spray de regeneração, que possui em sua fórmula o extrato de quinoa, proteína da seda, vitaminas B5 e B6 e óleos essenciais. Então uma fórmula bem rica aí para a reparação dos fios. Possui uma textura leve, um cheirinho bem suave, bem agradável. E este passo promove a reparação instantânea e profunda dos fios em qualquer grau de queda ou dano. Então para cabelos bem problemáticos aí, esse spray vai ajudar muito. O modo de uso dele, depois de lavar o cabelo com shampoo, retirar o excesso de água, você vai agitar o produto, borrifar da extensão até as pontas e depois vai prosseguir com o gloss de reestruturação, que agora eu vou falar um pouquinho sobre. O gloss de reestruturação, que é esse o segundo passo, possui em sua fórmula queratina hidrolisada e 21 aminoácidos. Possui uma coloração transparente, uma textura mais gelatinosa e promete reestruturação dos fios, atingindo todas as camadas. Então é um tratamento bem profissional e que tem essa proposta de restaurar cabelos com muitos danos. O modo de uso? Após o spray de regeneração, você, sem enxaguar o spray, vai aplicar esse gloss, mexa a mexa, né? Na extensão até as pontas, com o auxílio de um pente. Vai deixar agir por 10 minutinhos, vai retirar e finalizar com secador e chapa. Esse é um procedimento, como a cauterização, que precisa ser finalizado com fonte de calor, tá? Então no dia que você utilizar o bioreconstrutor, mesmo que você não tenha costume de finalizar seu cabelo com secador e chapa, para obter um resultado satisfatório e prometido pela marca, é preciso finalizar com secador e chapa. E foi dessa forma que eu fiz em meu cabelo. O resultado é incrível. Vocês sabem que meu cabelo, na parte de cima, é super tranquilo, é um cabelo hidratado, bem tratado. Inclusive está com as mechas bem abaixo, cresceu bastante. Essa parte do meu cabelo está virgem, então vocês podem perceber que brilha bastante. Que é uma parte do meu cabelo que está completamente saudável, sem químicas. Porém, eu tenho um probleminha com as pontas, onde acumula muito resto de progressiva, que vai descendo, né? E descoloração. Então é a parte mais danificada do meu cabelo e que eu procuro tratar bastante. O tratamento feito nas pontas do meu cabelo, super satisfatório. Aqueles pontinhos brancos, as pontinhas duplas, desapareceram com esse tratamento. Realmente incrível. E meu cabelo brilhou até nas pontas, o que eu achei sensacional. Realmente um tratamento extremamente profundo para os fios. Possui um preço elevado, sim. É um kit que tem um valor mais elevado. Porém, se você parar para analisar a questão do rendimento dele, E se você for dividir pelo valor que ele custa, no final das contas, sai super em conta. Então vale a pena sim, porque é um resultado melhor. É um tratamento potente. E eu indico principalmente para cabelos muito danificados. Meus amores, espero que tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação ao produto, podem deixar aí nos comentários. Por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!